Muito bem meus amigos, esse é um reverberador Sansui, modelo RA700 É um aparelho que eu nunca mostrei para vocês, é a primeira vez E é a primeira vez que eu vejo um desse cara a cara, só tinha visto por fotos Esse reverberador ele está ligando, o único problema dele, segundo o dono É o painel que apagou Estava funcionando e aí o painel apagou E justamente o painel é o charme desse aparelho, é a parte mais bonita E no caso desse aqui ele acende todo colorido, você vai mexendo aqui É um negócio meio psicodélico, vocês vão ver quando estiver funcionando É até difícil de explicar, mas as luzes vão mudando É bem anos 70, é bem psicodélico mesmo Vamos primeiro resolver a iluminação, depois a gente liga ele aqui no som Para ver como é que está o funcionamento dele Ao contrário dos reverberadores nacionais, ou melhor, do reverberador nacional Gradiente RB16, que trabalha por mola Esse aqui ele já é eletrônico Então acho que a parte eletrônica dele deve estar de boa Está aqui ele aberto Tem um componente preso aqui, acho que é um transistor Será que tiraram? Tiraram o transistor ou trocaram? Eu acho que devem ter trocado, esse aqui está com cara de novo Ou menos antigo, porque os antigos são assim Maiorzinhos, esse aqui é menor e está com os terminais brilhando ainda Então acho que trocaram esse transistor e deixaram o original aqui ao invés de jogar fora Tá bom Capacitores datando de 78, mais novo do que eu imaginava Achei que era começo de 70 Ó, esses capacitores azulzinhos, eles têm esse código de data Semana 28 Ui, e eu botando a mão aqui na chave de voltagem com o negócio na tomada Como que eu não tomei o choque? Mas como eu estava falando, semana 28 do ano 78 Esses azulzinhos, eles marcam assim Nishikon, né? Ó, semana 24 Ali, dá para ver? Semana 24 do ano 78 Então esse aqui é mais novo do que eu imaginava Imaginei que fosse final de 60, começo de 70 Como eu falei, ele é eletrônico, né? Então aqui a gente tem um potenciômetro Para controlar o nível da reverberação E aqui um sisteminha mecânico Semelhante àqueles sistemas de sintonia de rádio, né? Que eles vão trazendo ou afastando as lâmpadas do painel Pelo soquete aqui, ó Isso aqui deve ser lâmpada fusível Antes de desmontar aqui Aí vai um segredinho para vocês Segredinho não, é um negócio até simples Mas eu acho que muita gente não sabe Nem sempre, nesses casos, o problema é a lâmpada Essas lâmpadas, elas são ligadas todas em paralelo Então, se uma queimar As outras continuam acesas Se fosse o caso da série Que você liga uma atrás da outra Quando uma lâmpada queima, para tudo, beleza? Mas não é o caso aqui Para as três lâmpadas queimarem de uma vez ao mesmo tempo É difícil, né? Pelo que o dono relatou Estava funcionando e apagou do nada É difícil Eu vou testar só por testar Eu não vou nem tirar isso daqui Poderia desmontar aqui para ver como estão as lâmpadas Eu vou só fazer um teste de continuidade Frouxo? Folguinha? Deve ser normal Vou só fazer um teste de continuidade aqui em cima Mas eu acho que as lâmpadas estão boas O que acontece muito nesses aparelhos Painel, principalmente, é louco para fazer isso Ele apaga o painel Por conta de fusível Ele tem fusível para iluminação Não acho que tenha dado alguma coisa errada Que queimou o fusível O que acontece Esses fusíveis, pela idade Eles queimam Eles param de funcionar Na verdade, eles nem queimam Eles oxidam a solda por dentro E param de funcionar Eu acho que esse é o caso Mas antes, vamos testar as lâmpadas Essa está boa Essa está boa também Essa não está queimada Mas está com uma medida estranha Ou será que é mau contato? Tentar medir bem na pontinha Ai, mau contato Essa está boa também Então, como eu suspeitava O problema não é nas lâmpadas As lâmpadas estão boas O problema, muito provavelmente É aqui Nos fusíveis Eu vou desparafusar Essa plaquinha aqui E a gente vai ver Qual fusível O parafuso duro Tirar o cabaço do parafuso Acho que isso nunca foi tirado Tutorial de como descabaçar Um parafuso Aí, ó Escutou o treque? Pronto Vem aqui Agora vamos fazer o mesmo esquema Pegar o multímetro Colocar em cada fusível E ver Qual deles que está Aberto Espero que tenha um aberto Porque se não tiver Aí é o trafo É, o negócio está ficando feio Os fusíveis estão bons Os fusíveis estão bons Mas uma coisa que eu estou achando estranho É o seguinte Essas lâmpadas aqui São ligadas em paralelo Com a lâmpada de baixo Esses são os fios do trafo Deixa eu ligar o flash aqui Esses são os fios do trafo É ligado ali embaixo Na lâmpada Da frente, né? Que é essa aqui E de lá Vem pra cá Ligar nas lâmpadas aqui Como que a lâmpada de baixo Funciona? E essas aqui não? Mexendo aqui Não dá nada Nada, nada, nada E essa bendita lâmpada acende Eu vou abrir aqui embaixo Que eu estou achando Que tem ligação dessas lâmpadas Com essas chaves aqui Não tinha visto Realmente tem Esses são os fios do trafo Esses dois, né? Que vem no transformador Eles ligam aqui nessa lâmpada da frente Direto Por isso que ela funciona Um fio O preto vai direto pra lá Pra as lâmpadas da frente E o outro fio Ele vem pra essa chave E volta Pra lá Pra ligar Que é justamente Essa chave do OFF Aqui Que provavelmente Ele só desliga As lâmpadas Quando está nessa posição Em qualquer outra posição Ele deveria ligar Mas ele não está ligando E o painel está querendo sair Porque eu desparafusei ele Tem 6 volts aqui Tem 6 volts aqui E tem 6 volts Aqui E não acende E no teste de continuidade Estão todas boas E não acende Será que mesmo Marcando continuidade Essas lâmpadas estão ruins? Não é possível Ou Ah Tá Pera aí Ou será que Como é ligado em paralelo Será que a continuidade Que eu estou marcando Não é dessa lâmpada aqui? Porque é ligado em paralelo É ligado tudo Faz sentido As lâmpadas estão queimadas E o que eu estou medindo É essa aqui Que ainda está boa E é ligada junto Acabei de concluir Vamos trocar as lâmpadas É isso mesmo Apertando off aqui Que desliga as lâmpadas da frente A continuidade some Se eu acionar aqui A continuidade aparece É isso O design do O design da ligação das lâmpadas Me pegou As lâmpadas realmente estão queimadas Eu não tenho exatamente As mesmas lâmpadas Mas eu acho que essas aqui Vão servir Caro isso aqui Comprei um kit de 20 Tomei uma facada Meu amigo Vamos colocar de volta E ver se vai ligar Mas agora com certeza vai Lâmpadas trocadas Já coloquei De volta no lugar Está ligado aqui E não acende Por que Senhor Jesus Não acende? Meu Deus do céu Liguei ali Liguei ali O que está acontecendo Com isso aqui Na real acendeu Só que ele está tão lá no fundo Que eu não vi Nossa Que susto Olhando assim Você não vê que está aceso Agora acende É isso aqui? Achei que era mais psicodélico Pelas fotos que eu vi Era um negócio todo maluco Psicodélico Não é tão Tão maluco assim Mais ou menos Mais ou menos Aqui é o mínimo De reverberação E aqui é o máximo Vamos ligar no som Para ver? Vamos ver Propagandas com reverberação Ouça a Prefeitura Edição José dos Campos Cobrando os credores Com o Reverb Que legal Ouvir a Prefeitura Cobrando os credores Com o Reverb Funciona Está aí Não tem mais o que fazer não Então é isso aí meus amigos Esse foi o conceito Do Reverb Sansui Modelo RA700 Só as lâmpadas mesmo E um pouquinho de dor de cabeça Para descobrir Mas é isso aí Ficou redondinho Não precisou nem limpar Está tão bem conservado Que não tem nem sujeira Nos potenciômetros Nas chaves Redondinho Prontinho Para voltar para o dono É isso Espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistirem E até a próxima Tchau 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 Tchau